Fala, galera! Hoje estamos aqui jogando Skull of Dragons, que em português significa Skull of Dragons, então vamos lá! Eu vou pegar uma personagem, vou chamar ele, vou ser masculino. Pronto, menino, olhos, tá, coloou. Vai ser amarelo. E uma roupinha estilosa pra ele, né, escolher. Uma roupinha boa. Vamos ver essa calcinha aqui então. Calça não, calcinha não. Tá bom? Pronto. Vamos lá. O nome dele vai ser Gino Gamezinho, que é o nome do meu canal. Vamos lá. Gino. Ginozinho. Hum. Ginozinho. Ah, não. Ginozinho. Ginozinho. Pronto, Dinozinho, Gamer. Vou botar um S, Gamer. Pronto, meu nome tem perto. Meu nome Vickyão. Tá funcionando sério. O boneco já foi. Então a gente já vai entrar, né? Vai. Mostra aí a musiquinha do... Esqueci. O que é o nome da musiquinha? É a musiquinha do Corrida de Dragões até o Limite. Outra série de Contrações do Dragão. Tem Corrida de... Tem Corrida até o Limite. E também tem a... Tem a... Dragões da Cristóis de Berk. A gente vai montar no Banguela? Tá. Tamo em cima do Banguela. O Sol está na cocina do Banguela. Atrás. Acho que o Banguela não tá muito acostumado, não. Com a criança, essa semana dele. As borra de canhão. Errou. Tchuu, tchuu, tchuu. O sol. Estride. Tchuu, eu consegui. Isto é o que eu quero que você faça. Então, vamos lá. Deixa eu te dar a primeira mulher. Tá bom. Vai. Uhu, tô com a folha da noite! Tô voando pra ficar aqui, ó Tá bom, vamo lá Eu buguei Tá danoso Ei Eu já sei o que eu sei, né Ele vai pular, quer ver? Não é pular mesmo Vai, bagunça de espada Vou fazer que nem no filme Que nem eu vou dar a super força do Banguel Vai lá Banguel, super força Vai, sobe Banguel, sobe Vai, você dá a super força Quer lá ver um Tá bom Se o golpe da super força Já deu um golpe Vamos voltar Vai no outro golpe Toma Vai afundar não, é? Vamos ver quanto falta Vai rápido, bunheira, rápido Cara, cadê tu? Aquilo do raio da própria morte Não tô vendo nada Do raio da própria morte É Mas agora acertou geral Carrega logo Eu tô vim pulando na água agora Pronto Acabou Vim pulando na água Vai, você vim pulando na água Enquanto se o bingueira passou pelo trovão Tem um dragão ali, ó É um pesadelo voador Esse aí eu conheço muito bem Que ele aparece tanto No Corrida até o limite E também no No Também no Também no Também no Um É um pesadelo voador Que ele aparece Um pesadelo voador Que ele aparece Um pesadelo voador Dizendo e